Não abre ainda. Um, dois, três e... Tchau, tchau. O que a Lara quer? O tempo inteiro assim? Vai fazer uma festinha? Ela pediu comida. Tchau, tchau. Tia, família que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou me tornar a gênia da lâmpada. E eu vou realizar todos os desejos da Larinha. Você também? Um dia inteiro. Não. Só da Larinha. Um dia inteiro realizando os desejos dela. Tá bom, Lara? Não, vou pedir e o Tobel me ajuda a pedir o Tobel. Ele pode me ajudar? Porque eu não sei o que que... Porque eu não sei o que que tá falando. Ah, deixa eu explicar então. Tudo que você quiser hoje eu vou dizer sim pra você. Eu vou fazer pra você. Tá bom? Qual que é o seu primeiro desejo? Se você quiser um beijinho eu te dou. Se você quiser um abraço eu te dou. Se você quiser que eu te pegue no colo. E outras outras coisas. O que você quiser. São seus desejos. É isso que eu falei. Tá bom? Colinho. Colinho? Então eu te dou. Pera aí. Colinho, gente. Porque a Larinha já tá grande, entendeu? Colinho não é mais assim tão fácil porque é pesado. Ai, 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 ai. Socorro. Colinho. Vou dar mais colinho. Vamos. O que mais você quer? Vamos tomar café? Sim. Ela demorou realmente assim. Realmente tá no colinho ainda. Colinho o dia inteiro. Não, o dia inteiro não, né? Não aguenta. Não dá beijinho na mamãe. Lara, não dá beijinho. Não dá beijinho. Essa menininha tá abusada, hein? Olha o que ela quer comer. Ó, 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 ó. Panqueca com Nutella. A cara. Ai, ai, ai. Seu pedido é uma ordem. O que você quer agora, bebê? Piscina. Piscina. Eu sou a gênia da lâmpada. E agora eu vou trocar a Lalinha a Lalinha pra ela ir pra piscininha. Um, dois, três e... Já! Tcharam! Tcharam! Tá pronta? Tá feliz? Sim. Vem aí, curte muito esse tipo de vídeo. Já vai dar muito like. Já vai compartilhar com todo mundo que vocês conhecem pra gente fazer o número dois, o número três, o número quatro. Vários deles, tá bom? Pra quem ainda não se inscreveu no canal da Larinha, se inscreva. Porque no dia doze de outubro, no dia das crianças, nós vamos postar o primeiro vídeo. Vai ser muito legal. Vou deixar um card aqui, ó. É! E acerta no botãozinho, não vai esquecer, porque amanhã eu vou me arrumar e vou me arrumar. Vem, mandou! Uuuu! Dá pra vocês. Um, dois. Esse aqui é o hotel que a gente tá. Olha que bonitinho. Olha que gracinha essa maquininha. O papai disse que aqui tem uma coisa bem legal, que é um banho turco. Olha isso! Que louco! Tem uma mulher que vem e fica lavando as pessoas. Tá quente aqui dentro. Legal, né, Lara? Bem quentinho. E aí... Oxe! Olha aqui! O sabonete em pedra. E o baldão. E ela lava com esse pano aqui? Ela esfrega o cara. Ela esfrega o cara? E a mulher também? Ou é só o homem? Não sei. Qualquer pessoa? Não sei. Sauna, ó. Grandinha até. O que que tem aí? O que que tem aí? Piscininha! Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ih, piscinona! Piscinona! O gênio entra com você. Tá precisando daquele filho que te falou. A mamãe, filha. Ela não tá sabendo quem é o gênio ainda. Você vai sozinha? Não, não, não! A mamãe junto? Tá bom, então vamos. Vai, dá um pulão! Dá um pulão! Dá um pulão! Dá um pulão! Um, dois, três, sete... BOOM! Não, não, não! 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 Essa agulha aqui tá mais ou menos quente. Tudo bem? Também no lado da piscina. É que tem um cano que passa dessa piscina pra aquela. Um, dois, três, e... Ativou! Muito bem! Muito bem! A Larinha vai pular nesse buraco agora, ó. Um, dois, três, e... Uhuuu! Muito bem! Passando buracos do mundo! Pessoal, a Larinha vai pular nesse buraco agora, ó. Ó como ela é corajosa. Vai, Larinha! Uhuuu! Uhuuu! Eu, dá um pulão? Ai, meu Deus! Eu já tenho fome assim. Eu já tenho fome assim. Seu desejo é uma ordem, peraí. Um, dois, três, e... Já! Por que você tá chorando, bebê? Hã? Por que você tá chorando? Não chora! Ah, a mamãe vai comprar pizza, tá? Já já eu volto. Tá bom? Fica aí com o seu amiguinho. Já vem! Tchau, tchau! Malinhas prontas. E o que será que a Larinha quer agora? Ixi, pensou demais! Que medo! Hã? O que você quer agora? Lulu! Dudu? Lulu! Ah, Lulu? Então vamos embora pra casa! Pra quem perdeu os últimos vlogs, nós estamos viajando. e hoje é o nosso último dia aqui. E... Então eu decidi fazer esse vídeo com a Larinha, porque ela foi muito gentil com a gente. Fez todos os passeios de adulto que a gente precisava fazer. E agora eu quero saber o que a Larinha quer mais, gente. Tá muito fácil de realizar os desejos da Larinha. Será que ela tem um desejo mais difícil? O que a Larinha quer agora? Hum? O que é isso aí? Um suco? Assim? Um suco ou um chá? Um suco. Você gosta do chá daqui, né? Do chá turco. Tem um menininho ali falando uma língua que a gente não consegue entender nada. Deve ser turco. O que a Lara quer? Um desenho. Hã? Um desenho. Que desenho? Um desenho. Oh, meu Deus. Como que o gênio vai arrumar um desenho sem internet agora? Hum? Se vira nos 30? É, o menininho tá assistindo, né? Ah, o menininho tá assistindo, né? Aí, ó. Podia a senha aqui da internet pra menina. Ei, Larinha. Ei, Larinha. Qual que você quer? Um desenho. Qual desenho que você quer? Um desenho. Escolhe aí, vai. Ela tá no YouTube Kids. Esse é da princesa. Então, você tá preparando o suquinho da Lara. Essa Lara é muito chique, hein? Hum, um drink todo especial. Que lindo esse suquinho. Vai largar o desenho agora pro suco? Muito bem. Mademoiselle? Prova. E aí? Bom, deve ser bom, né? Porque ela não parou de tomar. Ó, ela quer fazer tudo sozinha. Ela disse que já é grande o bastante pra subir o carrinho sozinha. Você precisa de ajuda, Lara? Sim. O gênio te ajuda. Pronto. Um beijinho? Um beijinho onde? Na barriga? Vem. 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 Ai, que delícia. Aí, ó. Pediu pra andar em cima da mala. Só que não. Ela já foi sozinha. Sem pedir mesmo. Yupi! Vem. Vem, papai. Eu também quero. Tô morrendo de fome. Vem. 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 O pratinho que a Larinha escolheu. Carninha. Com tomate. Pimentão. Um molhinho. Que o papai tá roubando. Papai safadinho. Arroz. E... Sobremesa. Melancia! E ela queria até comer a sobremesa antes do almoço. Acho tanto que ela ama a melancia. Né, amor? Olha. Olha. Tempo inteiro assim. Correndo. Muito legal, né Lara? Ali, 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 ali. Vocês acreditam que a Larinha não quis mais nada? Só quer assistir um filme, ó. Gente, tá sendo muito fácil isso. Eu achei que ela ia pedir um monte de coisa de valor, né? Mas minha filha, ó. Não é materialista. Ela pediu beijinhos também. Mais beijinhos. Tudo bem? Uhum. O que que você tá vendo? Ah, porque caiu tudinho na cadeia. E daí, olha, a bola. Ah. Rolou, rolou. E daí tudinho caiu. Eita. Ela tá vendo um desenho aqui. Que é da Doc, sabe? É muito bonitinho. Muito bonitinho. Tem um ao aozinho também. Tem um ao aozinho também. Ai, que bonitinho. Querido, feiquinho. A Lara tava com tanta fome que eu nem mostrei pra vocês o pedido dela. Ela pediu comida. Só que dessa vez não fui eu que realizei. Foi o pessoal aqui do avião, né, Lara? Ela comeu todo o macarrão dela. Ela não quis a saladinha. Uma saladinha de queijinho com pepino e tomate. Tem um doce aqui que ela não quer também. Aguinha. Pãozinho ela não quis. Tem manteiga. Um suco de maçã. Outro pedido. Falou que queria ficar solta lá no carrinho, ó. Tchau. Tchau, Lara. Tchau tchau. Agora ela tá louca pra pegar a mão do papai. Tchau. 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 Pro Carrefour fazer nossa compra Praticamente já terminei de fazer E agora vim pegar alguma surpresinha pra Lara Tá cheio disso No supermercado Eu acho que é algo novo Um brinquedo novo Pelo que eu tô vendo aqui, são três bananinhas E aí ela vem com algumas Bonequinhos desses aqui, ó, dentro Então eu pensei em levar uma dessa pra Lara Porque ela gosta dessas coisas Mas tô pensando ainda, porque tem LOL também E vários outros brinquedinhos Como vocês sabem, a gente acabou de completar Um milhão e meio de inscritos no canal E eu vim buscar também algumas Coisinhas pra fazer uma festinha Pra comemorar, e aí eu quero uma vela Bem bonita Deixa eu ver, deixa eu ver Vou escolher aqui, depois eu mostro pra vocês, né, melhor Balões Ah, eu queria umas coisas diferentes pra Lara Sabe, língua de sogra Vou ver se eu encontro aqui Ah, tenho uma Surpresinha pra você Mas você tem que fechar os olhinhos E eu vou Vou contar até três Para te mostrar Te mostrar Te mostrar Não abre ainda Vem mais Vem andando Vem andando Para bem aqui Ainda não? Quando falar, já, hein? Um Dois Três E Já! Tcharam Pode comer? Não, isso não é de comer, não Essa banana Não é de comer É, quase não é de brincar também, né? Com essa minha agilidade pra abrir os brinquedos Pra quem perguntou do meu segundo canal É Reandrade Studios Esse aqui, ó Que vai aparecer agora pra vocês Esse Corre lá e se inscreve também Eu vou deixar aí no final do vídeo um link E eu tô fazendo vídeos Desenhando e contando a história de vocês Tá bem legal Então se você ainda não foi lá Corre, já vai Se inscreve Ativa o sininho de notificação E me manda a sua história também Isso Descasca todas as partes dela É, aí tá bom Agora você descasca outra Ai, que legal E tem alguma coisa aí dentro O que será que tem aí? Olha isso, gente, ó Arranca a casca mesmo Muito interessante isso Mostra lá, pessoal Olha A gente achou que tava filmando Mas não filmou A Larinha já abriu esse segundo Ah, que fofinho Olha É bem fofinho Vê o que que tem dentro desse saquinho aqui, ó, Lara É uma banana e uma maçã Que fofinho Olha, tá comendo E é super cheiroso, né? Você tá sentindo o cheirinho? Tô É muito cheirosinho E eu tô brincando Coraçãozinho A Larinha achou uns adesivos Que é coraçãozinho E colou aqui na testinha dele, ó Que gracinha Olha o praquinho Tá de coraçãozinho Pequenininho E agora? E agora? Vai Ó, abre esse pacotinho Pacotinho aqui, ó Por favor Olha como ele ficou, ó Veio aqui esse suporte Pra pendurar Na bananinha E tem mais uma banana, Lara Essa aqui, ó Tem que abrir Tem que descascar Descascar aí Muito bem Você gosta de descascar a banana? Dá Uau Eu não sabia Tem um monte de pacotinho aí, hein? Uau Tem Um Dois Dois Três Eu acho que o outro veio faltando mesmo, gente Gostou, filha? Eu vou colocar essa bolinha Nesses dois Tá bom Ó Os três, então Veio um roxinho Um amarelinho E um verdinho E as comidinhas É uma banana Uma maçã Um sorvete E um hambúrguer Pra quem ainda não segue a gente também lá no Instagram É a Reandrade Oficial Postei várias fotos legais da nossa viagem Corre lá seguir E o beijinho de notificação de hoje Vai pra Luizinha Cardoso Que deixou esse recadinho fofo Dizendo que ama acompanhar nossos vlogs Pra conhecer vários lugares E eu amo mostrar tudo pra vocês, viu? Não esqueça de compartilhar o vídeo Pra ajudar a gente a chegar lá Alguns dois milhões da família da Re E o vlog de amanhã É a nossa festa De um milhão e meio Então vem aqui Às 10 horas da manhã assistir, tá bom? Um beijo E até amanhã Tchau, tchau